Hã? Diga lá se ela não é bonita. Hã? Eu não falo. Estou aqui para o canto. Ah espera. Estou bem debaixo. Ora vamos lá. Hoje estamos outra vez para outro vídeo. E porquê? Porque o Teddy é uma coisa que foda a gente toda. Seja ele de maneira for. Um gajo estava a tentar botar uma cesta. Não a consegui. Porquê? Essa é a casa do calor. Que hoje estamos com um calor desgraçado lá fora. E para não esquecer que hoje estamos quase no princípio de junho. Finais de manhã. Mas hoje não é o que eu estou para aqui a falar. Eu. Com qualquer outra idiota. O que não falta para aí é sempre conteúdos, conteúdos, conteúdos para um gajo sem falar. Muito bem. E como é que minha árvore vou-lhes falar? Vocês de certeza que hoje em dia estão formalizados com aquele termo chamado ETOF. Eu que é uma ETOF, dizem vocês, pergunto em vocês, boa questão. Literalmente aquele gajo gosta de ir à net, tecnicamente só de sutiã. Coções bastante curtas que aquela merda nem me parece coções em más cuecas. E tecnicamente vendem o corpo, vá, sobre o protesto da DRACOINZA. O quê? Dizem vocês? Para quem anda do Twitch sabe do como é que um gajo fala. E até próprio não. Se calhar mais no Twitch porque os gajos são um bocadinho mais browns em termos das suas próprias políticas de merda. Que é, se eu tentar fazer o mesmo, leve um banho no canal. Mas por a gaja. Ah, a gaja está a trazer mais views, má dinheiro. O que é que isso quer dizer? Não leva strike. Mas eu levo. Se agora aparecer assim... Ao ver, leve logo um strike. Não sei se eu tenho que investir, deixa eu. Desculpem lá isto. Isto foi um bocado forçado. Mas pronto. Mas é como estou-lhe a dizer. É totes. A nova merda que hoje em dia aparece em todo o lado. Sejam elas em YouTubes. Não sei se no YouTube elas aparecem muito. Mas é que muito isto está uma parrada delas. Nem propriamente. Também temos o Instagram. Tudo o que seja para merdas desse estilo. Elas estão lá metidas. E o pior é quando elas vêm com aquelas merdas que a malta conhece. Quem está dentro de mais do mundo do anime sabe o que é que já está a falar. Sim, aquelas supostas cosplays. A única coisa que fazem é ter uma peruca e irem que se calhar com o sutiã ou ligeirinho má cara possível tiram a foto. É, hoje é o meu novo cosplay gente. Mano, isto não é cosplay. Isto é uma top play porra. É o mesmo que eu agora chegar aqui com o meu. E fazer o mesmo. Só que eu ia levá-lo que se calhar ninguém queria saber. Deixa-me lá tirar a peruca que eu não quero parecer o imenso. É como estava a dizer. Ao mesmo que eu fiz a mãe ninguém ali liga. Porque as outras têm lá a malta do agone que eu explico o caralho. Que até dá a vergonha de dizer que eu sou homem. Sim senhora. É. É quando eles têm literalmente um comportamento que aquilo só decoa-se a crianças de 13 anos que vivem em casa dos paisinhos a jogar Fortnite. Call Duties ou tipo... Até fifas. Até fifas. Mas é bem da chato. É. É bem da chato. Mas depois vêm com aquelas merda... Oh Deus a inveja. Pois sim. Eu tenho inveja. Do quê? De ser uma gaja. Tem vida facilitada. E... Isso é boas ou não. Eu sou um gajo. Sou feio. E nem metade daquela merda tem. E depois o que me chateia mais é que quando elas já não ganham quase o quadruplo daquilo que eu ganho... A merda do final do mês. A merda do final do mês. E eu tenho que morar com a merda do final do mês. E eu tenho fudo. Não vêm-me a queixar? Um bocado. Porquê? Que a vida é fodida. É como eles todos dizem. A vida não foi feita justa para ser de ninguém. Há que eles nascem... Hã? Para ser... Coisas. E outros que literalmente nascem para ser escravos dos outros. Que é o meu caso. Mas ao menos posso dizer que levo de pizza gratuita todos os dias para casa. Hã? E agora? Hã? Mas os outros podem comprar. Eu não quero saber. Podem comprar as pizzas todas que quiserem. Eu não quero saber. Mas eu levo gratuito sem pagar. Aqui. Hã? Hã? Mas enfim. É como eu digo. E se me dessem a oportunidade para virar uma gaja? Eu virava e fazia o mesmo. Mas tinha que ser podre de boa. Não é? Uma major. Hã? A major, como podem ver, é que é podre de boa. Se eu fosse tão boa quanto ela, fazia o mesmo. Ou melhor. Agora não tenho aqui mais nada para mostrar que isto era quase exibionismo. Não tese fazer isto. Mas se fosse tão boa quanto ela, fazia o mesmo. Agarrava uma blusa completamente curta. Aquilo... Literalmente nem sequer podem ser chamados de calções. Hã? Fazia o mesmo. Até fazia melhor. Eu agarrava aqui num chapeuzinho. Hã? E fazia o mesmo. Hã? 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 Agora o gajo não. O gajo parece que continua batido na idade de pedra. Assim que vem uma gaja podre da boa e depois... Hã? 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 Lucas e digo já, mano Pouca vergonha. Pouca vergonha. Porque... Putos... Um gajo ainda percebe. Eles ainda estão a crescer. Estão com aquelas algumas dúvidas ao smartphone. E eles não sabem o que é sexualidade. Sabem o que é sexo e não sabem o que é... Vê uma gaja podre da boa ali. Mas o não é um gajo com 20 e poucos anos e é gasta ao pouco dinheiro que ganha Só porque aquela gajo, aquela Twitch, Que leu o comentário dele... O gajo... O gajo a vergonha leu o comentário, estonete... Envergonhoso. Desculpem lá, está calor e o chapéu não ajudam. O que é que eu me estou a dizer? É foda-me para muita gente. E porquê que eu estou a falar nisto? Para eu ter falado outra merda qualquer. Isto calhou porque eu estava a tomar banho há bocado e lembrei-me deste tópico. Não estava tecnicamente a tocar-me, mas podia. Mas isso é uma coisa que fica entre mim e a minha casa de banho. Não é com vocês, vocês não têm que saber isso. Mas pronto. É vida. Uns nascem para fazer coisas espetaculares. E outros nascem para ver o corpo. Se quiserem ver um memo eu chego aqui, escrevo Pornhub, vou ver. Ou faço melhor. Eu vou naqueles chats online em que elas estão literalmente a fazer o memo. Sim. E é melhorzinho. Se calhar. Não sei. Raramente vou. Eu posso dizer esses graves aqui que existem se calhar peluches nesses tipos de merda. Conseguem ter uma vida sexual mais ativa do que eu. A almofada não conta porque ela não responde. Está bem? E pronto. Isto fica assim. O ecrã desligou-se. Preciso ter ligado pelo canal. E é assim. É uma vida de merda. Se um gajo não acha gasta aflito, um gajo não acha gacha. Se for boa. Pá. É a vida de felicidade. É que eu podia fazer o memo. Ia para o tweet. E fazia o triplo ou o quadruplo ou o sextuplo ou oito vezes aquilo que eu faço. E ela só tem que aparecer uma vez na semana. É vergonhoso. É muito vergonhoso. Não façam isso. Não sejam esses gachos. Sejam mais honestos. Vão à puta do Pornhub e vejam um porno sério. Ou então vou ao Google que tem imagens boas. A mão de semear pá. Está ali. Vocês não têm de pagar para virem gachos boas. E chega hoje que eu ouço continuar a arte do Ok Meluco. Esqueceu da minha garrafa de água. Bem assim. Tchau.